A gente já falou sobre a origem e as espécies do café, a gente falou de torra, a gente falou dos tipos de café do mercado, a gente falou de praticamente tudo sobre os métodos de preparo e até de como faz o café descafeinado. Pois agora, chegou a hora de falar sobre os efeitos do café e da cafeína no nosso corpo. A composição química do café é muito complexa e ela varia conforme a espécie, conforme a safra, conforme o tipo de extração e de torra do café. Existem polifenóis, que são moléculas com alto poder antioxidante, diterpenos, que são tipo os óleos essenciais do café, e os mais conhecidos e estudados são o caueol e o cafestol. E ainda tem os produtos da reação de Maillard, que acontecem na torra dos grãos de café, especialmente as melanoidinas. Mas a cafeína é, de longe, o componente mais conhecido e mais estudado do café. A cafeína não existe só no café, ela tem em várias outras plantas, incluindo o chá, e eu falei bastante sobre isso no nosso vídeo aqui sobre chás. E também a erva mate, o cacau, a coca e o guaraná. Inclusive, tem até na laranja. Mas não na fruta, e sim na flor da laranjeira. Mas, você já se perguntou por que essas plantas produzem cafeína? Por quê? Porque assim, é claro que as plantas não produzem cafeína para você poder ficar sociável antes das 10 da manhã, não é mesmo? A função definitiva da cafeína nessas plantas ainda não é totalmente conhecida. Mas, muitos estudos mostram que uma das principais funções dela é ser um mecanismo de defesa quando ela está em grande quantidade em alguma parte da planta. Fazendo a planta ser tóxica, repelente e ter um gosto ruim para algumas pragas, como alguns insetos. Para desestimular o inseto de querer comer a planta. Só que a cafeína também tem a característica estimulante. E os estudos encontraram indícios de que, em concentrações menores, ela pode atrair mais insetos polinizadores, como as abelhas. E ela consegue aumentar a produtividade desses insetos, estimulando a produção de ovos e a memória olfativa. Essa tática é uma vantagem reprodutiva para essas plantas, porque elas atraem mais polinizadores e ainda fazem com que eles se lembrem delas com mais facilidade. Ou seja, não é só você que usa a cafeína para ficar mais alerta e melhorar a memória. As abelhas também fazem isso. Ô minha querida, me vê um pingadinho aí para começar o dia bem. É bem possível que todos os componentes do café façam algum efeito no corpo de quem toma café com frequência. Mas, com a exceção da cafeína, as possíveis atividades desses outros componentes só foram vistas em células e em tubos de ensaio. E dependendo do café, pode ter mais de 600 moléculas diferentes. Então, não tem como a gente saber muito sobre essas outras moléculas além da cafeína. Portanto, vamos falar aqui sobre o que a gente sabe sobre a cafeína. E eu vou fazer isso respondendo diretamente às perguntas que vocês mandaram para a gente lá no Instagram. Aquelas 1022 perguntas. Vamos começar, então, pelo mais básico, que foi uma das perguntas mais feitas. Quais são os efeitos da cafeína no corpo? A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Psicoativa quer dizer que ela atua no cérebro. Mas ela também afeta o funcionamento dos sistemas renal, cardiovascular, respiratório e gastrointestinal. E ela tem vários mecanismos de ação diferentes, que envolvem bloquear receptores nos neurônios, liberar cálcio do estoque de dentro das células musculares e imibir enzimas. No sistema renal, ela tem efeito diurético, aumento do fluxo de sangue e da secreção de renina. A renina é uma substância que vai sinalizar para o corpo que precisa aumentar a pressão arterial. Aí, no sistema cardiovascular, ela aumenta o fluxo de sangue no coração e os batimentos cardíacos, além de aumentar a pressão arterial pelo efeito no rim e também por causar vasoconstrição, que é fazer diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos. Se você tem o mesmo tanto de sangue passando por um lugar que agora está menor, você aumenta a pressão do sistema. Por mais que esse efeito seja pequeno, ela aumenta a pressão. E pessoas que já têm pressão alta precisam consumir café e outras bebidas que têm cafeína, como chá, refrigerante e energético, com bastante moderação. E aí, no sistema respiratório, ela causa um relaxamento dos músculos do pulmão e dilatação dos brônquios, o que seria conhecido como um efeito antiasmático. Não porque ela trata a asma, mas porque o efeito é o oposto ao que acontece no pulmão de uma pessoa asmática. E aí, no sistema nervoso central, ela bloqueia a ação da adenosina, que é um neurotransmissor que inibe o funcionamento dos neurônios. Então, se a cafeína inibe o inibidor, ela acaba tendo um efeito estimulante no sistema nervoso, e isso se traduz em diminuir o cansaço, melhorar a concentração, aumentar a energia, o estado de alerta, a ansiedade e a insônia. E aí, no trato gastrointestinal, ela aumenta a motilidade intestinal, o que significa que ela faz o intestino acelerar a expulsão do cocô que ele já estava fabricando. É por isso que dá aquela vontade de fazer cocô logo depois do cafezinho que muita gente tem. E a cafeína também aumenta a secreção de ácido no estômago, o que pode causar aquela sensação de queimação em algumas pessoas depois de tomar café. Esses são os efeitos mais gerais da cafeína no corpo. E nem todo mundo sente todos os efeitos, varia muito de uma pessoa para a outra. Agora, vamos tentar responder algumas das dúvidas mais específicas sobre os efeitos do café e da cafeína. Por quanto tempo a cafeína age no corpo? O máximo de concentração de cafeína no sangue acontece entre 15 minutos e 2 horas depois de você tomar seu cafezinho. Essa margem tão grande de tempo acontece por causa do que você comeu junto com o café. Então, se você teve uma grande refeição ou com muitas coisas que deixam a digestão mais lenta, como por exemplo fibras, vai demorar mais para a cafeína chegar no sangue do que se você comeu uma refeição levinha ou nem comeu nada, tomou o café purão. Então, de 15 minutos a 2 horas até atingir a concentração máxima. E aí, depois disso, para ela ser eliminada do corpo, a meia-vida, que é o tempo que demora para a concentração dela cair pela metade, é de 2 horas e meia a 4 horas e meia. E essa variação depende da genética de metabolismo do fígado de cada pessoa. Eu trouxe esses dados para vocês entenderem que não existe um número mágico e que cada pessoa vai ter a cafeína agindo no corpo por um tempo diferente. Além também, claro, de depender do tipo e da quantidade de café que você consumiu. Mas, se você quer saber quanto tempo a cafeína age no corpo para saber até que horas do dia você pode tomar café sem afetar seu sono da noite, tem duas formas. A primeira é testar horários e ver aquele que não atrapalha o sono. Eu, por exemplo, sei que se eu tomar café até 7, 8 da noite, eu ainda durmo super bem. Mas eu sei de pessoas que se tomarem qualquer quantidade de café depois das 4 da tarde, já não vão dormir tão bem. E aí, a segunda possibilidade é chutar sempre o maior tempo. Então, considerar que vai levar 2 horas para chegar na concentração máxima do sangue e aí praticamente 5 horas para essa concentração cair pela metade. Então, se você quer dormir, sei lá, às 11 da noite, aí você não poderia tomar café depois das 4 da tarde para garantir que seu corpo vai ter tido tempo de eliminar tudo sem atrapalhar seu sono. Um café, por favor, mas tem que ser descafeinado porque eu não quero ficar acordada. Seu desgraçado! E por que crianças e grávidas não podem consumir café e cafeína? Bom, esses dados que eu falei sobre o tempo que leva para a cafeína chegar no sangue e sair do seu corpo, ele vale para pessoas adultas não grávidas. As grávidas têm o metabolismo mais lento da cafeína, então vai agir por muito mais tempo. Mas o principal problema é que a cafeína atravessa a placenta e chega no bebê. E bebês e crianças, no geral, metabolizam a cafeína muito devagar. Isso vai fazer a cafeína agir por muito mais tempo nelas, causando agitação ou até intoxicação, dependendo da quantidade. Por isso que é recomendado que grávidas evitem ou consumam muito pouco e crianças não consumam café nem outros produtos com cafeína, como chá verde, chá preto, chá mate, açaí, guaraná, Coca-Cola ou até chocolate. Mas no chocolate a quantidade de cafeína é bem pequena, tá? Dá para tomar café descafeinado tranquilamente. Só tem que lembrar o que eu expliquei lá no vídeo 2. O café descafeinado não tem ausência total de cafeína, ainda sobra um pouquinho. Esse pouquinho, para a maioria das pessoas, não vai fazer efeito nenhum. Mas para as pessoas ou populações que são muito sensíveis à cafeína, pode fazer a diferença, pode ter algum efeito. Então não dá para sair tomando um montão. Aí também você vai ter que testar e entender o seu corpo como ele responde à cafeína. E ainda no assunto grávidas e crianças, a cafeína passa para o leite materno? Sim, ela passa para o leite materno logo depois da pessoa tomar café. Não existem muitos estudos de qualidade para a gente fazer uma recomendação objetiva de uma quantidade segura de cafeína para a mãe consumir. Mas se você consome café ou outras bebidas com cafeína e percebe que o bebê fica agitado, tem tremedeira ou então está com sono ruim, é bom rever o seu consumo porque a cafeína do seu leite pode estar afetando a criança. Um outro ponto importante para considerar é que, além desse efeito da cafeína em si no bebê, é que o consumo de uma grande quantidade de café, mais de 400 ml por dia, pode diminuir a concentração de alguns nutrientes no leite materno, como por exemplo o ferro. Então o consumo de café e de bebidas com cafeína por lactantes precisa ser muito bem controlado para não ter nem deficiência nutricional e nem agitação no bebê. E agora a pergunta campeã de todas, cafeína vicia? Aqui, gente, essa resposta é sim. Tô falando sério? Mas calma, vamos lá. O consumo frequente de cafeína pode causar mudanças na química do seu cérebro. Lembra que eu falei que um dos mecanismos de ação da cafeína envolve o bloquear receptores nos neurônios? Um desses receptores é o receptor de adenosina, que é uma molécula que tem função de inibir a atividade de vários tipos de neurônios. Por causa disso, os neurônios podem começar a produzir mais receptores para compensar os que foram bloqueados pela cafeína. E aí, essa maior quantidade de receptores exige que você consuma uma maior quantidade de cafeína para ter o mesmo efeito. Vamos supor que os seus neurônios têm 10 receptores de adenosina. Aí você bebe café e a cafeína vai lá e bloqueia 5 deles. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tem 5 bloqueados e 5 disponíveis para serem usados, certo? E aí, isso vai fazer você ficar alerta, vai dar todos os efeitos benéficos da cafeína que a gente quer. Só que aí o seu corpo sente que tem 5 receptores a menos. Então, ele vai lá e fabrica mais 5 receptores. Só que agora você tem 15 receptores. E para a cafeína ter o mesmo efeito em você, ou seja, que seria o efeito de deixar só 5 receptores livres, você vai precisar de uma quantidade maior de cafeína, porque agora você precisa bloquear 10 receptores. Então, é assim que a gente vai desenvolvendo essa mudança química no nosso cérebro. É claro que isso não acontece do dia para a noite e nem com o consumo de café de vez em quando. É o consumo todo dia por um longo período. Porém, quanto é esse longo período? A gente ainda não sabe. Até agora, a ciência não conseguiu mostrar quanto tempo leva para o nosso cérebro mudar e se adaptar ao consumo diário de cafeína. Além disso, a genética da pessoa também influencia muito o quanto isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, isso explica como pessoas que bebem café regularmente desenvolvem uma tolerância ao longo do tempo. E isso, na real, responde a outra pergunta que vocês fizeram, que se consumir café com frequência te deixa tolerante à cafeína? Sim, te deixa tolerante à cafeína por conta disso que eu acabei de explicar. Então, do ponto de vista físico, né? Físico, físico... Do corpo físico. Sim, a cafeína tem uma propriedade viciante porque ela altera a química de funcionamento do cérebro. E se você parar de beber café de uma hora para a outra, vai deixar o seu cérebro com muitos receptores livres para os neurotransmissores do nosso corpo se ligarem. Isso pode causar muito cansaço e até se acredita que seja a principal razão por trás dos sintomas de abstinência de cafeína que muitas vezes aparecem quando você deixa de tomar café de uma vez só. O bom é que esses sintomas não costumam durar mais do que dois dias. Então, a notícia é essa, pessoal. Existe ainda uma outra questão sendo estudada relacionada ao consumo de cafeína pelo café, que é considerado um vício comportamental, que é o ritual do cafezinho. O ambiente social em que o café é consumido e os sentimentos que acompanham esse consumo, tipo servir café para as visitas, a pausa para o café no trabalho, o seu momento de relaxamento, a rotina de começar o dia, qualquer outra possibilidade de consumo de café, são coisas que nos incentivam a consumir. Para compor esse argumento, existem estudos mostrando que café descafeinado também aumenta o estado de alerta quando comparado com o placebo, o que demonstraria que a atividade comportamental do café se expande além do conteúdo de cafeína da bebida. Mas, reforçando, ainda não está claro o papel que esse aspecto comportamental desempenha no vício físico em cafeína. Precisa de muito mais pesquisa. De qualquer forma, por mais que a gente veja elementos de vício e comportamento viciante no consumo de café e cafeína, é sempre bom deixar claro que não é igual ao vício que a gente vê para drogas de abuso, especialmente porque a ativação da área de recompensa do cérebro pela cafeína é muito menor do que a ativação pelas drogas. Alguns autores dizem até que essa ativação pela cafeína nem acontece. Além disso, de novo, para a maioria das pessoas, o consumo regular de cafeína representa pouco dano, pouco problema para si mesmo e para a sociedade, o que é menos frequente no caso do abuso de drogas ilegais. E a maioria das pessoas não luta para controlar a ingestão de cafeína como muitas fazem com outras substâncias viciantes. Isso porque se você consumir uma grande quantidade de cafeína, você vai ter sensações desagradáveis, como tremores, nervosismo e crise de ansiedade. Isso tende a desencorajar as pessoas de consumirem mais. E aí a ingestão da cafeína é meio que autolimitante. Quanto mais a gente consome, menos a gente quer consumir. E aí, quando a gente fala de abstinência de cafeína, os sintomas não duram tanto e tendem a ser muito mais leves do que uma abstinência de droga de abuso. Além de, geralmente, não precisar de intervenção médica, de intervenção profissional ou de medicação. Por causa dessas diferenças, alguns especialistas no assunto acreditam que rotular oficialmente o uso habitual de cafeína como um vício pode fazer com que o vício em outras substâncias, como as drogas de abuso, pareça menos grave. Ainda é um assunto de muito debate. A Organização Mundial da Saúde reconhece oficialmente a dependência de cafeína como uma síndrome. Mas a Associação Americana de Psiquiatria reconhece a abstinência de cafeína como uma condição clínica. Só que não classifica a dependência de cafeína como um distúrbio de abuso de substâncias. Porém, apesar desses debates, todo mundo concorda que isso tem que ter um estudo mais aprofundado antes da gente poder rotular a cafeína e aí, por extensão, o café como uma substância viciante de forma definitiva. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui porque são muitas perguntas. Se a gente continuar aqui respondendo todas elas só nesse vídeo vai ter três pirulas de duração. Então, a gente se vê no próximo vídeo onde eu vou responder a outras dúvidas como, por exemplo, se café desencadeia enchaqueca, se desencadeia labirintite, quais são possíveis benefícios para a saúde e muitas outras dúvidas que vocês perguntaram. Então, compartilha esse vídeo com todo mundo que adora um cafezinho ou consome outras coisas com cafeína, né? Porque não é só o café que tem cafeína. A gente já sabe disso. E, assim, ó, engajamento lá em cima, energia de compartilhamento, energia de like, energia de inscrição no canal, energia de mandar no grupo da família lá em cima. E a gente se vê no próximo vídeo que eu não sei se vai sair essa semana. A gente não decidiu ainda. No dia que eu estou gravando isso aqui, a gente não decidiu se vai sair todos no mesmo semana ou se vai sair na semana que vem. Enfim, o que eu sei é que os membros do canal tiveram já acesso a todos os vídeos sobre os efeitos da cafeína de uma vez só. Então, se você não quiser esperar mais uma ou duas semanas para saber quais são as próximas respostas, já pode considerar se tornar membro aqui do canal que aí você já vai ter o vídeo disponível para assistir agora mesmo. Então, e assim, de quebra, né? Além de assistir a um vídeo muito legal, você vai ajudar a produção de conteúdo deste canal. Então, é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. E é bem possível que todos os componentes do café façam algum efeito no nosso corpo, né? De novo. Ela causa um aumento... De novo, Laura. No sistema renal, ela tem um efeito diurético. Não é essa a intonação! De novo. No sistema renal, ela tem efeito diurético, aumento do fluxo de sangue e da secreção de renina. São duas coisas, Laura. Duas, duas coisas. De novo.